Já já nós voltaremos a falar sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, mas nesse momento a gente vai receber agora no Morning o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Eu vou contextualizar aqui pra vocês, porque o Edinho vai lançar hoje aqui em São Paulo o livro chamado Uma Cidade na Luta pela Vida. O Edinho inclusive fez todo um trabalho lá na pandemia de combate ao coronavírus e Araraquara foi inclusive um dos modelos durante essa gestão e gentilmente ele aceitou nosso convite pra estar aqui. Seja bem-vindo, prefeito. Como é que foi essa história e de onde você tirou essa ideia de fazer esse livro? Olha, na verdade é uma ideia que ela surgiu durante a pandemia, né? Quando nós estávamos construindo as políticas públicas numa situação muito adversa, né? Claro, eu sempre digo, nenhum prefeito ou gestor, seja ele de qualquer instância do Estado brasileiro, tomou posse com um manual em mãos. Como enfrentar uma pandemia? É verdade. Foi uma construção muito difícil naquele momento. Se nós pegarmos de 20 até o início de 22, quando a pandemia resistia, foi um processo muito complicado, porque você não tinha conhecimento da doença. O que você tinha era o impacto da doença na China no primeiro momento, depois na Europa e posteriormente na América do Norte. Mas nós aqui no Brasil, na verdade, fora isso que nós olhávamos de fora, absolutamente nada nós tínhamos de acúmulo. Então a cidade de Araraquara optou pela ciência, né? E nós estávamos conversando com pesquisadores, principalmente pesquisadores que fora do Brasil estavam buscando compreensão do que era o coronavírus. Portanto, foi a construção de um processo de elaboração de políticas públicas. Então eu retrato isso no livro, eu faço essa recuperação. Mas num dado momento que eu estou escrevendo o livro, já no início de 22, de 23, eu chego à conclusão que tudo aquilo que nós tínhamos, cultura e base social para a organização das políticas públicas, adivinha de uma experiência de gestão quando eu me elejo prefeito pela primeira vez, que foi em 2000 e assumi em 2001. Então eu recupero historicamente as experiências administrativas da prefeitura de Araraquara e, claro, fecho o livro, que além de gestor público eu sou um dirigente político, recuperando o meu papel na coordenação da campanha do presidente Lula em 22 e também em 8 de janeiro de 23, quando o presidente Lula está em Araraquara diante do episódio em Brasília. Então, toda essa vivência, né, onde Araraquara, de alguma forma, participa ativamente do processo histórico do último período, isso também está no livro. Edinho, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Hoje ele, inclusive, aqui em São Paulo, vai lançar um livro sobre toda a gestão do município ali na pandemia. A gente deixa aqui o convite para vocês às 7h30 da noite no Conjunto Nacional, é isso? 9h30 do Conjunto Nacional na Livraria Cultura, é isso. Conjunto Nacional. Edinho, a gente vai querer falar várias questões aí com você, o Mano já me pediu, inclusive, a palavra, mas eu acho que é super importante a gente ouvir de você uma primeira resposta para essa pergunta que eu vou te fazer. A gente viu no Brasil uma carência muito grande de diálogo, né? Diálogo de ambas as partes. A gente viu uma sociedade altamente polarizada, você é um dirigente partidário, você foi um dos coordenadores, inclusive, da campanha do presidente Lula à presidência da República. Como é que o PT hoje enxerga o diálogo com quem não concorda com ele? Olha, Paulo, eu, inclusive, trato disso no livro, né? Como eu recupero muito a polarização que se deu durante a pandemia, e essa polarização perdurou em 22, eu pego um pouco a minha experiência durante a pandemia, para aquilo que nós conseguimos, de alguma forma, contribuir com a campanha do presidente Lula, já que eu coordenei a comunicação da campanha junto com o deputado federal Rui Falcão, eu recupero um pouco esse processo que o Brasil vivenciou e vivencia, na minha opinião. Nós não conseguimos romper com a polarização ainda. E eu coloco no livro que, na minha avaliação, e o presidente Lula tem feito um esforço, na minha leitura, um esforço imenso para a reorganização das políticas públicas, para a estabilização das instituições, mas eu coloco que o maior desafio do Lula 3, na minha opinião, é reunificar o Brasil. É nós conseguirmos romper com essa polarização que o Brasil vive, nós reabrimos a capacidade de diálogo com aqueles que não votaram no presidente Lula em 22, e, com isso, minimamente, garantir um ambiente onde nós possamos discutir projetos de país. Que país que nós queremos. E, claro, num país que nós queremos, você tem quem defende as mesmas posições que você, mas você tem aqueles que defendem posições diferentes. Mas isso não é motivo para que a gente abra uma guerra no país, interrompendo qualquer possibilidade de diálogo. Muito bem. Mano, por favor. Bom, prefeito, bom dia. Bom dia. Eu diria que, nesse contexto de sonhar o Brasil que nós queremos, a discussão passa, inevitavelmente, pelo modelo de Estado que consegue nos aproximar do Brasil que nós queremos. E eu acho que a experiência da pandemia foi paradigmática sobre algumas limitações do Estado brasileiro. Por exemplo, na ausência de educação que muitos jovens brasileiros passaram praticamente o período todo da pandemia sem acesso à sala de aula, etc. A minha pergunta é, a experiência da pandemia levou alguma reflexão por parte do senhor e do PT de forma mais ampla sobre mudanças que o modelo do Estado brasileiro precisa fazer para estar à altura dos desafios reais que aparecem, como a pandemia, por exemplo? Eu penso, mano, que a pandemia nos deixou várias experiências que podem ser interpretadas como desafios e também reconhecendo alguns aspectos importantes do Estado brasileiro. Sem dúvida alguma que a pandemia nos mostrou a importância do SUS. Eu, como prefeito, digo que se tem algo que efetivamente salvou vidas nesse país foi o sistema único de saúde, a capilaridade que o SUS tem. Não tem uma comunidade no Brasil que você não tem ou um agente comunitário de saúde, ou uma unidade de saúde da família, ou uma unidade de urgência e emergência. Ou seja, o SUS tem uma capilaridade e isso foi muito importante para que nós pudéssemos salvar vidas. Penso que, inclusive, é a minha opinião, foi muito mal utilizado. Nos momentos cruciais, eu penso que o governo Bolsonaro, o governo federal, poderia ter utilizado melhor o SUS. Tanto, inclusive, adotando uma política de vacinação de imediato que nós chegássemos rapidamente à população brasileira. E isso, certamente, teria um efeito positivo e poderia ter salvado mais vidas. O que você coloca em relação à educação é crucial. Eu trato isso no livro também. Inclusive, para mim, o grande déficit hoje que nós temos com a sociedade brasileira é em relação à educação. Nós não conseguimos ainda dar uma resposta efetiva para que nós compensássemos o período em que as escolas foram fechadas. E aí nós descobrimos, no Brasil, principalmente em relação à educação pública, quando se adotou a educação à distância, para que nós pudéssemos evitar a contaminação, principalmente no pico da Covid-19, nós percebemos que, por mais que a internet seja uma realidade na vida da população mundial, uma parcela importante das famílias brasileiras não tem acesso à internet, não tem acesso a equipamento. Então, não adiantava nada nós adotarmos a educação à distância se nós não tínhamos um instrumento mais importante para a educação à distância, que era a democratização da internet. Então, nós tivemos crianças que ficaram mais de um ano fora do processo educacional regular. Inclusive, eu recupero uma experiência que a Araraquara está fazendo de intensificação, de uma complementação educacional, para que a gente tire esse déficit. E penso que, em relação à educação, tem algo que nós temos que olhar com muito carinho, pós-pandemia, porque, pegando a experiência de Araraquara, claro que outras cidades têm experiências semelhantes, o que tem conseguido compensar o déficit educacional é a educação integral. Onde nós temos educação integral, esse déficit é atenuado, ele é diminuído. Então, se nós temos um futuro para a educação desse país, passa pela educação integral. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E penso que esse é um legado, que na tentativa de responder ao déficit educacional, é um legado que nós podemos trazer para o cotidiano da educação, ou seja, um legado deixado por uma experiência ruim, que foi o déficit educacional. Então, se nós temos que construir respostas, eu não tenho nenhuma dúvida que a educação integral é uma resposta efetiva. Edinho, você está no seu segundo mandato, né? Quarto. Quarto mandato, mas você não pode mais a reeleição no ano que vem, né? E chega, né? Quarto mandato está bom. Você sabe, Edinho, nós aqui no programa... Deixa eu renovar. ...me lembro que ele sabe bem disso. Nós aqui no programa adoramos um bafafá político. O que é o bafafá político? Aquelas conversas... Então vocês trouxeram o cara errado. O bafafá político está me indicando que existe a possibilidade de você, depois de sair da prefeitura, virar ministro de Estado, é verdade? Não, eu tenho uma relação com o presidente Lula de muito carinho, é uma relação muito afetuosa, e ele como eu, nós sabemos que eu tenho que terminar meu mandato à frente da prefeitura de Araraquara. Esse diálogo já foi feito, ele é um diálogo muito tranquilo. É claro que servir o Estado brasileiro, eu já tive a oportunidade de servir, é uma honra imensa, e servir o governo do presidente Lula com os desafios que esse governo tem também é uma honra imensa. Mas eu penso que a minha tarefa nesse momento é governar a cidade de Araraquara. Elaine Kanner. Prefeito, eu queria lhe fazer uma pergunta com relação à vacinação ainda. Aproveitar a questão do Covid, que o senhor menciona no livro, e lhe fazer uma pergunta direcionada a essa questão da vacinação. Esse final de semana, a Jovem Pan participou da campanha do Taletom. E nós estivemos na AACD, fizemos inclusive um documentário, eu estive lá, e conversando com o presidente da AACD, a preocupação hoje em dia é que muitos pais não estão mais vacinando seus filhos como foram as nossas gerações. Então há um perigo inclusive da volta da poliomielite. Então essa era uma preocupação muito grande quando a gente fez ali a conversa com eles. E eu vejo que o governo tem aí a campanha da programação de vacinação, mas a gente não tem ainda uma propaganda do governo no sentido da importância para a qualidade de vida e o quão responsável a gente tem que ter isso com essas novas gerações. O senhor não acha que a gente precisa ter uma campanha mais educativa da importância da vacinação? Elaine, eu faço aqui um diálogo muito tranquilo e sem nenhum objetivo de estimular a polarização, mas tratando a polarização como um fator importante nessa negação da importância da vacina. Eu penso que o país ainda vive uma polarização política aguda, e em um dado momento a vacinação foi polo dessa polarização. Eu penso que isso, evidente, tem um impacto ainda, se você pensar que o Brasil está praticamente dividido nessa polarização política, eu penso que nós temos que dialogar muito com aqueles que não acreditam na vacina, que não valorizam a vacina e que incorporaram a vacina como uma questão ideológica. E a vacina não é uma questão ideológica, é uma questão de nós imunizarmos as nossas crianças ou a população adulta para nós evitarmos doenças graves. Nós temos, Elaine, uma geração que de anos para cá nós vimos menos, mas na minha geração, eu tenho 58 anos, era natural você encontrar crianças que foram vítimas da poliomielite. Era natural. Na escola você ou tinha um aluno, ou na rua que você morava. Então nós não podemos correr o risco no Brasil de voltarmos a convivermos com doenças que nós tínhamos praticamente erradicado. E nós corremos o risco, nós conhecemos muito pouco do coronavírus. Até hoje, né? Até hoje. Eu, como prefeito, eu sou sociólogo e a minha pós-graduação é engenharia de produção, não tem nada a ver com saúde. Mas eu digo que todo prefeito tem que conhecer um pouco de tudo. É verdade. Dá mais com quatro mandatos. E eu, na pandemia, Elaine, eu me embranhei em tentar entender o coronavírus, conversei com todos os pesquisadores, enfim, que eu podia ter acesso. Eu penso que o coronavírus, nós não sabemos nada dele ainda. Sim. Nós corremos o risco de termos pacientes crônicos de coronavírus. É uma hipótese real que a medicina considera. Então, como que nós não vamos diminuir o risco de nós convivermos com doenças graves nesse século XXI, não incentivando a vacinação? Nós podemos incentivar a vacinação. Eu penso que o governo tem que fazer campanhas intensas sobre a vacinação, mas eu penso que talvez o principal fator para que a população se abra para o diálogo sobre a vacinação é nós diminuirmos a polarização que ainda está muito intensa no país. Tudo bem. Perfeito. Hoje, então, às sete e meia da noite, no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que fica aqui na Avenida Paulista, gente, número 2073. O Edinho Silva vai estar lançando esse livro, recebendo a todos aí, num lançamento do livro Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia, a 8 de janeiro, em que ele faz um relato aí completo desse período histórico brasileiro. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, se você me permite. Se você me permite, por favor. Quem não puder estar hoje em São Paulo, dia 21, eu lanço em Brasília. Brasília, 21 de novembro. De novembro, no Vila Risa, lá na Asa Sul, dia 21, lançamento em Brasília. Mas, claro, para quem está em São Paulo ou aqui próximo, hoje, às 19h30, na Livraria Cultura, dia 21, às 19h, no Vila Risa, na Asa Sul, em Brasília. Então, está aí. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Edinho. A gente que agradece você. Este programa aqui sempre foi característico por ser um programa democrático, meu querido. Obrigado. Aqui tem lugar para todo mundo que pensa diferente. É o que diga, né? A graça... Que o Brasil seja assim, né, Paulo? Obrigado, querido. Vamos nessa. Que o Brasil seja um morning show, então. Algumas tretas é sempre boa. Mas não tem problema ter treta, né? Desde que, no final, a gente continue amigos. A gente gosta da treta saudável, né, Mano Ferreira? Aquela treta educativa. A treta importante. Turma, muito obrigado, gente. Então, hoje, aqui no Conjunto Nacional, às sete e meia da noite, na terça-feira que vem, dia 21, lá em Brasília, onde? No Vila Risa, na Asa Sul. Vila Risa, em Brasília. Obrigado, Edinho. Um abração para você.